As corridas sprint na MotoGP estão enlouquecendo os fãs, eu por exemplo estou muito feliz com essa novidade que eu já gostei lá na Fórmula 1 e agora vou aprovar também aqui na MotoGP, mas como sempre tudo que é novidade gera controvérsias, quero trazer aqui essa informação então com essa notícia que vazou lá na sexta-feira do grande prêmio da Áustria e nós já anunciamos aqui no canal em outro vídeo, vou deixar o link inclusive no card ou na descrição para você que porventura perdeu a corrida sprint que vem aí para a MotoGP, esse é o assunto de mais um vídeo aqui no nosso canal canal esporte total, momentos emocionantes, deixa o like, se gosta do nosso trabalho, se inscreva naquela coisa toda, assim você não perde nada acessa nosso site em informatudo.com.br barra esportes, muita coisa legal lá diariamente para você e claro se você quiser, puder, nosso Pix passa aí na tela, você pode doar qualquer valor e não esqueça de deixar seu comentário junto com o Pix caso você queira aparecer aqui no próximo vídeo, certo? Mande sugestões também e roda a vinheta e bora para o vídeo Então devido agora a questão da corrida sprint que vem aí para todo o calendário 2023, não é igual na Fórmula 1 não lá apenas três corridas por ano, aqui não, todas as etapas do 2023 vão ter a corrida sprint no sábado, já pensou? você que caiu do paraquedos aí não sabe que a corrida sprint é uma corrida pequena, que acontece no sábado mais curta que a normal e no domingo segue a corrida tradicional então agora se levantou a questão de um sindicato de pilotos, hein? Sindicato de pilotos para a MotoGP para tratar dessas questões, aqueles que não gostam, das novidades, enfim, como é o caso agora da sprint que fará com certeza os pilotos tendo que trabalhar mais, assim como as próprias equipes também correr mais riscos, é o que falam aqueles que não gostaram desta ideia Bom, essa questão então do sindicato de pilotos, no entanto a ideia foi efetivamente descartada ou pelo menos seriamente minimizada por duas das figuras mais importantes do esporte durante a coletiva de imprensa subsequente para anunciar as corridas sprint isso logo depois lá do GP da Áustria, né? quem falou foi o Carmelo Espeleta, CEO da Dorna e também o Herb Poncharal que usa dois chapéus como proprietário da equipe satélite da MotoGP Tech 3 KTM e também como presidente do sindicato de equipes a International Race Teams Association abre aspas sabe, eu ouço a ideia de um sindicato de pilotos há décadas palavras do Poncharal e isso é algo que você deve perguntar aos pilotos porque eu não tenho nenhuma opinião acho que nosso campeonato, graças a Dorna é o campeonato onde os pilotos são os mais respeitados, os mais informados acho que nesse campeonato nos preocupamos mais com os pilotos do que em qualquer outro fecha aspas, disse ele lembrando, o link está no card aí ou na descrição o link que tem onde apresentamos essa notícia nova aí sobre a chegada das corridas sprint na MotoGP e os pilotos furiosos, alguns deles, né? o vídeo está aí pra você e Espeleta foi ainda mais forte em sua resposta sugerindo que a presença da ideia na agenda era uma invenção da mídia ao mesmo tempo em que afirmava que as tradicionais reuniões da comissão de segurança de sexta-feira à noite, organizadas pela Dorna já preenchem o buraco em forma do sindicato ele disse, abre aspas existe um sindicato de motociclistas é a comissão de segurança a comissão de segurança é um sindicato de pilotos e nunca, em nenhum desporto os protagonistas têm o que têm na MotoGP isso é algo que talvez você tome a opinião de alguns pilotos e crie uma necessidade de falar sobre união mas não vi nenhum piloto falando comigo sobre isso claro que não tenho nenhuma opinião contra mas a realidade é que hoje a relação próxima com os pilotos e o campeonato é melhor do que nunca em qualquer outro esporte popular no mundo do que em qualquer outro, né? é um argumento para a imprensa mas não é a realidade se eles precisam criar algo eles precisam falar comigo não com você da mídia a pergunta você faz você acha que é necessário criar um sindicato? mas se os pilotos precisarem de algo eles falarão comigo e não com você fecha aspas e a ideia de que o relacionamento da Dorna com os pilotos é melhor do que qualquer outro esporte é algo que requer um exame sério não apenas considerando a atual falta de movimento quando se trata de uma reforma do painel de comissários da FIM apesar das frequentes críticas dos pilotos ao corpo ele também insistiu que não informar os pilotos de antemão sobre o plano de corrida de sprint antes de serem emboscados por perguntas da mídia sobre isso na tarde de sexta-feira foi por uma boa razão porque ele não acredita que era o papel dos chefes da série informar ao grid sobre isso mas sim era papel delegado aos chefes de equipes olha só, segundo ele as equipes já sabiam, né? ó, o Espeleta falou, abre aspas os pilotos devem ser informados por seus contratados que são as equipes, equipes independentes e equipes de fábrica alguns informaram e outros não minha obrigação e o comportamento tem sido assim desde o início da comissão de grandes prêmios, né? o órgão de regulamentação e a comissão de segurança é falar sobre a segurança em qualquer circuito em particular, né? e segurança em geral sabendo que alguns pilotos não foram informados e sabendo que o anúncio foi hoje se referindo ao fim da corrida, né? de domingo informei alguns deles antes da comissão de segurança mas realmente as pessoas que precisam informá-los sobre as mudanças no campeonato são as equipes fecha aspas domingo da corrida, né? da Áustria claro, você entendeu, né? então, o Espeleta dizendo que as equipes todas elas sabiam e algumas não informaram a seus pilotos é tipo você aconteceu um problema com você com alguém da família você ficar sabendo pela mídia, né? sempre é complicado ainda mais com pergunta, né? imagina com pergunta na própria mídia bom, a sugestão de que a mídia é quem impulsiona a agenda de sindicalização no entanto foi algo que foi descartado após a coletiva de imprensa por alguns dos principais pilotos que apresentaram a ideia enquanto alguns como o normalmente franco Aleix Pargaró optaram por permanecer em silêncio quando questionados pela mídia novamente sobre seus planos depois foi o novato da Grecine Ducati o Fábio de Antônio quem novamente falou com eloquência sobre por que ele vê a necessidade de algum tipo de estrutura para dar aos pilotos uma voz na mesa ele disse olha só abre aspas a questão é que eu acho que poderia ser interessante ter um sindicato de pilotos e com certeza se tivermos que falar com o Carmelo então nós o faremos a única coisa que temos que fazer antes é ter todos os pilotos juntos já decididos a fazê-lo se formos apenas quatro é inútil mas se estivermos todos juntos podemos fazer algo mais pelo regulamento pelos pneus pelo desenvolvimento das motos seria muito interessante envolver os pilotos nisso se isso não acontecer teremos que correr de qualquer maneira mas é o que é fecha aspas palavras do Digi Antônio ele também foi apoiado por uma das vozes mais experientes da categoria com André Dovizioso novamente ao lado de seu compatriota sobre a necessidade de um representante dos pilotos um papel que Dovi que vai se aposentar na próxima etapa lá em São Marino no próximo final de semana reiterou que não se opõe ao preenchimento olha só abre aspas em todas as situações há um positivo e um negativo temos que ser realistas que no nosso desporto na mod GP eles nos ouvem muito em comparação a muitos desportos temos que ser realistas e temos que estar felizes com isso muitos jovens pilotos não percebem isso na minha opinião eles estão acostumados a ver e não percebem como é em outros esportes mas é possível fazer algo melhor? claro, sempre acho muito importante ouvir os pilotos não ouvi-los e fazer exatamente o que eles dizem porque eles sabem algumas coisas mas não tudo mas você ainda tem que ouvi-los porque você pode ter algum feedback importante para usar para você e para todos isso é importante e acho que eles entendem isso fecha aspas encerrou então o Fábio Dijantônio isso pode não ter ficado tão claro na conferência de imprensa mas uma aparição subsequente no podcast oficial Last of the Breaks da mod GP do diretor-gereto da série Carlos Espeleta que é filho do Carmelo representou uma espécie de ramo de Oliveira nessa direção embora reconhecendo que a proposta foi carimbada em tempo recorde o que efetivamente levou os pilotos a serem pegos de surpresa o Junior Espeleta enfatizou a importância de trabalhar com os pilotos para refiná-la ele disse o seguinte tenho certeza que nas próximas semanas assim que explicarmos tudo que a nova proposta traz e tudo que envolve para aumentar a exposição do esporte acho que todos vão entender mas para nós é muito importante que os pilotos estejam todos no formato novo porque são eles que vão fazer dele um sucesso entendemos que com certeza ter uma corrida de sprint no sábado à tarde é um risco maior do que seria ter uma sessão de treinos livres como fazemos agora mas entendemos os pontos positivos e negativos e achamos que no geral é um grande benefício para o esporte e vamos trabalhar com certeza com os pilotos para dar sua opinião em termos de coisas que podemos mudar para compensar talvez para diminuir a carga física durante todo o final de semana disse ele está aí são os esforços da MotoGP para melhorar a exposição do esporte da MotoGP mundão afora e como sempre claro vai haver os a favor e também haverá os contrários e você que está assistindo esse vídeo ouvindo esse áudio qual é a sua opinião com relação a isso você gostou dessa ideia das corridas sprint deixe seu comentário na descrição deixa o like também se inscreva acima no sininho clique em todas as notificações assim você não perde nada vídeos diários aqui para você sobre a moto velocidade também acessa o seu site informa tudo ponto com ponto br barra esportes e claro se quiser e puder nosso pix está aí passando na tela você pode doar qualquer valor e não esqueça deixe seu comentário caso queira aparecer aqui no próximo vídeo valeu obrigado e até mais acelera mundo e aí Se inscreva no canal.